Os alunos de uma academia em São Paulo estão no prejuízo. É que do dia pra noite a academia fechou as portas. E quem frequentava o local pagou por um plano anual. Tá sem onde treinar. O pior, prejuízo, né? Eles dizem que ainda não receberam nenhum reembolso. Vamos ver a reportagem. O flagrante é de uma mudança às pressas. A imagem mostra os equipamentos da academia que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo, sendo colocados dentro de um caminhão. Diego estava no local quando começaram a retirar tudo. A gente utilizando os equipamentos e falaram assim, desce, desce todo mundo, né? E a gente desceu e a gente perguntou por quem estava fechando e eles falaram assim, a gente vai fechar. Já outros alunos souberam do fechamento da academia por esse comunicado no portão que dizia, informamos que por problemas de inviabilidade econômica, a academia estará encerrando as atividades. Cheguei aqui no dia 21 pra fazer meu exercício, tá lá a porta fechada. Um outro aviso indica as pessoas que se sentiram lesadas para entrar em contato por um e-mail e um telefone. Tentei entrar no e-mail que eles colocaram na porta e era um e-mail que não existia, né? A gente encaminhou o e-mail de reembolso, que eles pediram o nome completo, o CPF, e o e-mail voltou falando que o e-mail não existia. A gente não tem pra quem reclamar, não tem com quem falar. Diego está indignado com a falta de respeito e fez um boletim de ocorrência. Pagou pelo plano anual e só usou quatro meses. Até que ele conseguiu um e-mail alternativo e recebeu essa resposta. Forou essa, que não nos opomos ao cancelamento. Ou seja, esse não nos opomos, ou seja, você que lute. Tentei em contato com o banco, o banco falou que não há prova suficiente e está em análise ainda até o momento. A dona Filomena fez um plano anual e só usou oito meses. Ela também treinou no último dia de funcionamento da academia. E não desconfiou de nada. No dia que eles iam fechar, eles ainda estavam fechando o contrato, porque eu vi uma pessoa estava aqui, uma senhora, e ela fechou três contratos e a moça recebeu normalmente. E quando eu já passei a tarde, já não tinha mais nada que já estava fechado. A academia fechou no dia 21 de agosto. A Target Fit é uma rede com 22 unidades em São Paulo. Só na de Guarulhos tinha aproximadamente 200 alunos. Eles criaram um grupo de WhatsApp para compartilhar os problemas e buscar soluções. Washington também deu queixa na delegacia e quer providências. Ele se matriculou dia 16 de julho, ou seja, só treinou um mês. Guilherme foi um dos primeiros alunos da academia, inaugurada no ano passado. Nunca teve nenhum problema. Mas na semana do fechamento aconteceu uma coisa inusitada. Eu percebi na segunda-feira, quando a luz acabou na academia. A gente ficava sem luz, aí eles fecharam e pediram para todo mundo sair. Já era um sinal, né? Já era um sinal que estava acontecendo alguma coisa. Eu acho que eles não estavam apagando nem a energia da academia. No caso dele, faltavam apenas dois meses para finalizar o plano. Ele sabe que o reembolso será ainda mais difícil. Quando a gente mandou o e-mail, eles deram um prazo para a gente que o cartão ia voltar, que quem fez com o cartão ia voltar todinho o dinheiro. Só que eu estou esperando já desde o fechamento e até agora nada. Vários alunos, por enquanto, estão no prejuízo. A gente só quer o nosso reembolso, cara. Agora a gente vai tentar ligar para o contato que está ali na porta, né? Que estava marcado. As pessoas tentam ligar, dizem que não conseguem. A gente vai tentar. Obrigado. Um bom bom de resistência à chamada. Em nota, eles informaram que os alunos podem usar qualquer uma das unidades ou pedir o cancelamento que o dinheiro será devolvido. É uma falta de respeito, falta de tudo. Falta de tudo. Porque se eles soubessem que estavam com dificuldade, que tivessem avisado os alunos e não tivessem admitido mais pessoas, né? Uma situação que fosse mais honesta, né? A academia vai direcionar os alunos para quem quiser continuar nas unidades ou devolver o dinheiro. Isso está sendo feito. As pessoas precisam entrar em contato com a academia. Pelo menos foi o que ela disse. Caso contrário, procurem a gente de novo. Manda mensagem que a gente vai continuar em cima disso. Porque nós estamos do seu lado, do nosso telespectador, do consumidor.